Perfeito 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 Ler 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 Descasca 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 Amendoem 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 Assim 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 Forma 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 Frustrar 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 Dar 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 O 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 suficiente. O suficiente. Construir. 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 Perfeito. Perfeito. Ler. Ler. Descasca. Descasca. Amendoem. Amendoem. Assim. Assim. Forma. Forma. Frustrar. 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 O suficiente. O suficiente. Construir. Construir. Aventura. 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 Mordida. 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 Espero. 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 Deitar. 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 Legal. Legal Crisir Sobre 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 Boa 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 Brilho 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 Sombrio 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 Aventura 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 Mordida Mordida Espero Espero Deitar Deitar Legal Legal Corrigir Corrigir Sobre 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 Boa 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 Brilho 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 Sombrio 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 Servir 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 Amarbo 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 Reclamar 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 Universidade 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 Barato 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 Brato Primeiro 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 Campo 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 Varrers 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 Parabans 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 Rapidamente 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 Servir 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 Amarbo Amarbo Reclamar 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 Universidade Universidade Barato Barato Primeiro 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 Campo 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 Varrers 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 Rapidamente 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 Rosa 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 PORQU Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Lobo. Sicar de pé. Sicar de pé. Sicar de pé. Sicar de pé. Lagoa. 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 Guarda-chuva. 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 Pesa. Pesa. Peça Peça Assustado 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 Mercado 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 Rosa Rosa Por quê? Por quê? Muito pequeno Muito pequeno Lobo Lobo Ficar de pé Ficar de pé Lagoa Lagoa Guarda-chuva Guarda-chuva Peça 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 Assustado Assustado Mercado Mercado Chateado 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 Passado 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 Retorna 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 Encontro 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 De várias De várias De várias De várias Tal 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 Grau 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 FIUME ORDEM ORDEM LOCO 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 CHATEAD CHATEAD PASSADO PASSADO RETORNA RETORNA ENCONTRO ENCONTRO DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS TAL TAL GRAU 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 FIUME FIUME ORDEM ORDEM LOCO 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 DROCA 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 ALGUME COISA ALGUME COISA Alguma coisa. Alguma coisa. Bolha. 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 Qualquer. 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 Jornal. 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 Apreciar. 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 Bravo. 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 Costa 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 Piloto 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 Ódio 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 Troca Troca Alguma coisa Bolha Bolha Qualquer Qualquer Jornal 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 Apreciar Apreciar Bravo Bravo Costa 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 PILOTO 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 Ódio 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 ckt Capitão 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 Continuar 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 Vários 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 Quer 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 Cidade 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 Lançar 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 Cronograma 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 Frequentemente. Criança. 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 Significar. Significar. Capitão. Capitão. Continuar. Continuar. Vários. Vários. Quer. Quer. Cidade. Cidade. Lançar. Lançar. Cronograma. 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 Frequentemente. Frequentemente. Criança. Criança. Público. 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 Armário de roupa. Armário de roupa. Armário de roupa. Armário de roupa. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Remédio. 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 Metade. 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 Emprestar. 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 Pilar. 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 O O O O Deixai 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 Grande 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 Público 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 Armário de roupa Armário de roupa Pedir emprestado Pedir emprestado Remédio Remédio Metade Metade Emprestar Emprestar Plar 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 O O O Deixai Deixai Grande 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 Acima 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 Plutar 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 Esqueço 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 Calma 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 Preferir 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 Lenço 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 Oceano 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 Capaz 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 Graduado 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 Maneira 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 Acima Acima Clutar Clutar Esqueço Esqueço Calma Calma Preferir Preferir Lenço Lenço Oceano Oceano Capaz 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 Graduado Graduado Maneira Maneira Garagem 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 Maio 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 Ganho 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 Com um ouro Comouro 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Pressa, 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 passar, passar, passar. Envergonhado, 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 envergonhado. Delicioso, delicioso, delicioso. Apesar, 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 apesar. Garagem, garagem. Maio, maio. Ganho, ganho. Com ouro, com ouro. Aviso prévio, aviso prévio. Pressa, pressa, passar, passar. Envergonhado, envergonhado. Delicioso, delicioso. Apesar, apesar. Martelo. 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 Fio. 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 Mau 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 Acordado 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 Confundir 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 Caminhada 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 Puxares 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 Globo 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Martelo Martelo Fio 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 Acordado Confundir Confundir Caminhada Caminhada Puxar Puxar Globo Globo Algum lugar Algum lugar Retinham 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 Segue 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 Viagem 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 Nós 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 Poeira 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 Senhorita 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 Ocultar 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 Certo 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 Contra 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 Detinho Detinho Segue Segue Faculdade Faculdade Viagem Viagem Nós Nós Poeira Poeira Senhorita Senhorita Ocultar Ocultar Certo Certo Contra Contra Vestem 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 Dinossauro 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 Dicionário 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 Cansado 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 Exposição 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 Esperar 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 Salve 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 Areia 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 Quadra 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 Entrada 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 Vestem 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 Dinossauro Dinossauro Dicionário 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 Esperar. Salve. Salve. Areia. Areia. Quadra. Quadra. Entrada. Entrada. Escapar. 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 Favorito. 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 Trabalhos. 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 Culpa. 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 Cozinha. 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 Alto. 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 Tesouro. 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 Mesa. 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 Pents. 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 Caverna. 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 Escapar. 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 Favorito. Favorito. Trabalhos. Trabalhos. Culpa. Culpa. Cozinha. Cozinha. Alto. Alto. Tesouro. Tesouro. Mesa. Mesa. Pente. Pente. Caverna. Caverna. Solgav. 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 Empresa. 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 Ruz. 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 Casal. 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 Valioso. 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 Valioso Precisar 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 Melhor 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 Conter 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 Rápido 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 Taxi 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 Solgave Solgave Empresa Empresa Rude Rude Casal Casal Valioso 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 Precisar 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 Melhor 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 Táxi Segundo 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 Nervoso 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 Outro 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 Inteligente 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 Recioso 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 Paz 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 Sempre 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 Favor 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 Tornar-se 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 Segundo Segundo Nervoso Nervoso Outro Outro Inteligente Inteligente Recioso Recioso Paz Paz Sempre Sempre Favor Favor Tornar-se Tornar-se Pausa Pausa Academia 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 Prémio 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 Movimento 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 Div 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 Devo Geral 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 Dor 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 Negrau 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 Maio 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 Leva 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 Confiar em 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 Academia 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 Prémio Prémio Movimento Movimento Devo Devo Geral Geral Dor Dor Degrau Degrau Meio Meio Leva Confiar Em Compartilhar 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 Guia 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 Milagre 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 Recusar 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 Nava 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 Entre 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 Aluno 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 Interessante Crio 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 Proprio 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 Compartilhar 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 Guia Guia Milagre 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 Recusar 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 Entre Aluno Aluno Interessante Interessante Criu Criu Proprio Proprio Privado 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 Porquê? 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 Preguiçoso 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 Ladra-o 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 Pasta de dentes 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 Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Classe 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 Seicum 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 Friado 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 Introduzir 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 privado privado porquê porquê preguiçoso preguiçoso ladra-o ladra-o pasta de dentes pasta de dentes sexto sexto classe classe século século friado friado introduzir introduzir só 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 problema 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 estante 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 objetivo 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Junte-se 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 Bastante 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 Coroa 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 Olavo 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 Só Só Problema Problema Estante 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 Objetivo Objetivo Dor de cabeça Dor de cabeça Por sorte Por sorte Junte-se Junte-se Bastante Bastante Coroa 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 Já. Ainda. 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 Contundente. 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 Do que? Do que? Do que? Do que? 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 Dormir. Banheiro. Vela. 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 Engenheiro. 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 Meção 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 Já Já Ainda Ainda Contundente Contundente Do que Do que 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 Dormir 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 Banheiro Banheiro Vela Vela Engenheiro Engenheiro Menção Menção Trabalhos 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 Deve Death 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 Estúpido 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 Discurso 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 Escalar 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 Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Além disso 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 Mente 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 Sangue 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 Casar 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 Trabalhos Trabalhos Leve Leve Estúpido Estúpido Discurso Discurso Escalar Escalar Qualquer pessoa Qualquer pessoa Além disso Além disso Mente 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 Sangue Sangue Cas縫 Casar 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 Rocha 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 Coragem 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 Comparecer 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 É medida É medida É medida É medida Teatro 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 Parece 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 Vai 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 Oposto 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 Difícil 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 Rocha Rocha Coragem 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 Parece? Parece? Também. Também. Vai. Vai. O posto. O posto. Difícil. Difícil. Vendar. 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 Pegue. 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 Terrible. 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 Vida. 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Desajo. 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 Desejo Claramente 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 Colheita 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 Juntos 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Venda Venda Pegue Pegue Terrível Terrível Vida Vida Duas Vezes Duas Vezes Desejo Desejo Claramente 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 Colheita Colheita Juntos Juntos Desde a Desde a Desde a Útil 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 Aceita 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 Rechar 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 Onze 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 Reparaar Reparar 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 Sentar 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 GROSSEIRO 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 HISTÓRIA 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 PESADO 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 CORRIDA 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 ÚTIL ÚTIL ACEITA ACEITA RACHAR 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 ONCE ONCE REPARAR REPARAR SENTAR 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 GROSSEIRO 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 HISTÓRIA 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 PESADO 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 CORRIDA 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 HISTÓRIA DURANTE CIRCOP DURANTE CIRCOP CIRCOP MUSEU CIRCOP MUSEU Fornecem. 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 Tradicional. 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 Estranho. Strânho. 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 Bykoc. 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 Cava. 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 Castelo. 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 Ouvir. 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 EU FORNESSEM FORNESSEM TRADICIONAL ESTRANHO ESTRANHO PECOTSE PECOTSE CAVA CAVA CASTELO CASTELO AGÊNCIA DOS CORREIOS AGÊNCIA DOS CORREIOS OUVIR OUVIR EXCETO 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 Sétimo Sétimo Machucar 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 Isto 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Tiro 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 Gritar 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 Perdão 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 Ant pagar Perdão Silencioso 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 Isso Sete Sete Chinês Chinês Sétimo Sétimo Machucar Machucar Isto Isto Coçar Arranhão Coçar Arranhão Tiro Tiro Gritar Gritar Perdão Perdão Silencioso 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 Hábito 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 Importante 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 Sujeito 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 Linha 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 Basquetebol 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 Senhores 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 Contagem 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 Acidente 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 Estes 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 Causa 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 Hábito Hábito Importante Importante Sujeito Linha Linha Basquetebol Basquetebol Senhor Senhor Contagem Contagem Acidente Acidente Estes 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 Causa Causa Conhecer 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 Poderia 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 Contar 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 Erro 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 Ambulância 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 Dedo, 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 expressar, 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 helicóptero. Helicóptero, 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 com fome, com fome, com fome. Restejar, 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 restejar. Conhecer, 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 poderia, poderia, contar, contar. R, r, ambulância, ambulância. Dedo, 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 expressar, expressar, helicóptero, helicóptero. Com fome, com fome. Restejar, restejar. Murciaria 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 Nunca 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 Tímido 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 Dós 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 Poema 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 Lado fora, lado fora, lado fora, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, abraço. Abraço, 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 perdoar, 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 perdoar. Morciaria, morciaria. Nunca, nunca. Tímido. Tímido. Doce. Doce. Poema. Poema. Querida. Querida. Lado fora. Lado fora. Diferente. Diferente. Abraço. Abraço. Perdoar. Perdoar. Perigoso. 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 Xadrez. Cedrez. 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 Par. 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 Gosto. 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 Osso. 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 Respeito. 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 Diligente. 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 Saco. 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 Suave. 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 Trancar. 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 Perigoso. Perigoso. Xadrez. Xadrez. Par. Par. Gosto. Gosto. Osso. Osso. Respeito. Respeito. Diligente. Diligente. Saco. 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 Suave. Suave. Trancar. Trancar. Gravata. 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 Programa Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Compreendo 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 Máquina 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 Honesto 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 Ilha 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 Azidar 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 Espirar Espirrar 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 Gravata. Gravata. Grama. Grama. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Compreendo. Compreendo. Máquina. Máquina. Honesto. Honesto. Ilha. Ilha. Azidar. Azidar. Espirrar. Espirrar. Solo. Solo. Vizinho. 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 Permitir. 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 Levantar 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 Greve 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 Estrangeiro-me 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Golpe 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 Vista 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 Dividir 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 Permitir 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 Levantar 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 Greve Greve Estrangeiro-me 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 Vista Dividir Dividir Comfortável Comfortável Tor 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 Cedo 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 Jovem 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 Pensar 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 Amigáveis Por favor Amigáveis 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 Pared Paredes 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 Tor Cedo Paredes Cedo Cedo Tedo Cedo 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 Baseball Pensar Pensar Pertencer Pertencer Por favor Por favor Amigáveis Amigáveis Somente Somente Parede Parede Parulhento 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 Entrar 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 Unha 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 Tipo 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 Preenchir. Qual? 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 Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Rico. 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 Parulhento. Parulhento. Entrar. Entrar. Unha. Unha. Círculo. Círculo. Tipo. Preencher. Preencher. Qual? Qual? Cópia de. Círculo. 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 Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Rico. Rico. Estação. 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 Crescer. Crescer. Crescer Crescer Língua 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 Gastar 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 Medo 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 Óle 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 Tonte. Explicar. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Estação. Estação. Crescer. Crescer. Língua. Língua. Gastar. Gastar. Medo. Medo. Óleo. Óleo. Colar. Colar. Tonte. Tonte. Explicar. Explicar. Lidar com. Lidar com. Oitavo. 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 Maravilha. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Excitar 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 Manter 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 Ensolarado 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 Passatempo 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 Ninguém 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 Quarto 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Oitavo 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 Maravilha Maravilha Desenho animado Desenho animado Excitar 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 Manter 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 Ensolarado Ensolarado Passatempo Passatempo Ninguém 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 Quarto 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 De qualquer forma De qualquer forma Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Atrás 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 Trimestre 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 Desenhar 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 Dentro Computador 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 Discutir 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 Lavanderia 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 Solitário 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 Diferença 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 Em dobro Em dobro Em dobro Atrás Atrás Trimestre Trimestre Desenhar 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 Dentro 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 Computador Computador Desenhar 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 Diferença Presente 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 Prática 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 Morto 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 Chats Chato 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 Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Concertar 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 Restaurar 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 Dor de dente 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 Cuidado, 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 selva, 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 selva. Presente, 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 prática, prática, morto, morto, chato. Décima primeira. Décima primeira. Consertar. Consertar. Restaurar. Restaurar. Dor de dente. Dor de dente. Cuidado. Cuidado. Selva. Selva. Famoso. 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 Trazer. 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 Cenário Quadrinho 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 Ciência 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 Seu 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 Empurrar 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 Espalhar 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 Fanha 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 Batata 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 Famoso Famoso Trazer Trazer Cenário 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 Quadrinho 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 Ciência Ciência Seu 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 Empurrar 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 Espalhar 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 Falha 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 Batata 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 Lago 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 País 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 Encontrar 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 palácio, 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 palácio. Ambos, ambos, ambos. Arrumado, 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 arrumado. Diariamente, diariamente. 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 Ate. 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 Dimit. 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 Março. 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 Lago. Lago. País. País. Encontrar. Encontrar. Palácio. Palácio. Ambos. Ambos. Arrumado. 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 Diariamente. Diariamente. Até. Até. Dimit. Dimit. Março. Março. Visão. 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 Espaço. Espaço. espaço espaço estilista 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 mais distante mais distante mais distante mais distante aranha 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 tamanho em breve em breve em breve em breve febre 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 tosse 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 visão 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 espaço 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 estilista estilista aranha mais distante mais distante mais distante aranha 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 aldeia aldeia aranha área tampa acha desilista adelação sexo Febre Febre Tosse Tosse A maioria A maioria A maioria A maioria Briante 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 Momento 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 Sem 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 Escolher 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 Através 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 Ensinar 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 Lágrima 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 Partida 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 Por aí Por aí Por aí Por aí A maioria A maioria Brilhante Brilhante Momento Momento Sem Sem Escolher 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 Através Através Ensinar Ensinar Lágrima 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 Partida 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 Por aí Por aí Acreditam 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 Mover 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 chão 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 dinheiro 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 baixo 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 ignorar 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 placa 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 frase 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 de praia de praia de praia uma vez 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 acreditam acreditam mover mover chão chão dinheiro dinheiro baixo ignorar ignorar placa placa frase de praia de praia ladez 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 ladez